Sente o grave do Megabatidão oficial E aí, DV? Pode soltar, mulher Se cê tá bem, tô bem também Cê cê tá bem, tão bem, neném Cê cê tá, cê cê tá, tão bem, neném Cê cê tá, cê cê tá, tão bem, tão bem Então fica, então fica, então fica É que ela sente câmera lenta Te deixo louco e falo besteira É que ela sente câmera lenta Te deixo louco e falo besteira É que ela sente câmera lenta 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 Ela fica, ela fica, ela fica com os caras Se cê tá bem, tu bem, também Se cê tá bem, tão bem, neném Se cê tá, se cê tá, tão bem, neném Se cê tá, se cê tá, tão bem, tão bem Então fica, ela fica, ela fica, ela fica com os caras